Veja Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés pra cruzar a fonte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Falando no ar Falando no ar Ah 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma